E o Ministério da Justiça socializou o estudo de criação e implementação do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses. Na ótica da Ministra da Justiça, este instituto vai ser um instrumento para se ter uma justiça mais célere e de qualidade. Enquadrado no programa Justiça e Paz Social do Executivo, a criação do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses visa reforçar a justiça e combater a morosidade, que tem sido uma das críticas ao sistema judicial no país. Para a Ministra da Justiça, este instituto vai ajudar na obtenção de provas que tornarão a justiça mais célere e com mais qualidade. As provas técnicas constituem um elemento essencial na busca da verdade material dos factos, sendo, pois, fundamental que esses meios de prova sejam postos ao serviço da investigação criminal para que possam desempenhar de forma eficaz as suas funções e atingir os objetivos da investigação. Neste sentido, o Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses, a ser instalado em Cabo Verde, vai, enquanto instrumento de recolha e produção de provas parciais, debelar o déficit existente no país nesse domínio e promover a realização de uma justiça mais célere, eficiente e eficaz e mais concentrânea com os ditanos do Estado de Direito. A justiça não basta ser célere, deve ser também justa e de qualidade. No entanto, para que este instituto seja instalado em Cabo Verde, há uma série de desafios que precisam ser ultrapassados. O Instituto necessita, por um lado, de formação de recursos humanos especializados. Esse é um desafio que vai existir aqui. Em segundo lugar, vai ser preciso criar instalações com equipamentos laboratoriais avançados. E depois vai ser preciso dar passos sólidos durante muitos anos, porque nós não prevemos a criação do Instituto de um momento para o outro. O que nós propomos é uma criação gradual durante 10 anos, em que o Instituto se vai criando e desenvolvendo. Primeiro começa a ter alguns serviços e depois, ao longo de 10 anos, vai crescendo. Ciente dos desafios, Joana Rosa indica um conjunto de ações levadas a cabo para instalar o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Florenses. E vamos ter que fazer recurso à cooperação internacional para que possamos pôr a funcionar o Instituto. Estamos a assinar um protocolo com o Ministério da Saúde visando a permitir que o Ministério da Saúde possa, através dos canais diplomáticos, portanto, tentar conseguir médicos, legistas, técnicos também especializados em laboratórios, vamos precisar de criminologistas, uma série de formações, que são formações afins àquilo que é a medicina legal. O estudo de criação e implementação do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Florenses foi socializado na manhã desta segunda-feira, na praia.